Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta, Cleiton Fiusa trazendo mais um vídeo aqui, para você que acompanha o canal Cleiton Fiusa diretamente de Fortaleza, Ceará, para todo o Brasil e mundo, via YouTube, aqui no canal Cleiton Fiusa. Gente, vocês já ouviram falar numa expressão chamada kibar, kibar, que vem de kib, mas estou falando é o kib, alimento. Na gíria da meninada do século 21, kibar significa copiar, plagiar. Pois bem gente, eu com três anos de canal no YouTube, eu sempre prezei em quando eu vou divulgar ou falar de outro canal ou de uma outra fonte, eu faço questão de colocar aqui, se for um vídeo de um canal do YouTube e eu vou utilizar esse vídeo através do uso justo, eu sempre coloco nos créditos, os créditos, o link do vídeo, o link do canal, na descrição do intuito de divulgar, divulgar, ajudar, principalmente com os canais que são parceiros aqui do canal Cleiton Fiusa. Eu acho muito triste também quando uma pessoa utiliza um vídeo de um outro canal sem sequer dar os créditos, sem sequer dizer quem foi, a origem ou mencionar no próprio vídeo e ganha views na maior cara de pau. Às vezes é monetizado na maior cara dura por um trabalho que nem sequer teve o trabalho de editar, de roteirizar ou coisa do tipo. Por que que eu tô falando isso? Porque em três anos de canal, essa semana, eu acabei sendo kibado. Exatamente. Simplesmente kibaram um vídeo desse canal e eu vou mostrar pra vocês aqui. O vídeo em questão, gente, é esse. Eu fiz ele na semana que passou, né? Que tem como título aí a Globo faz fake sobre aquela matéria do Jornal Nacional que fez uma fake aí a respeito de falta de oxigênio, né? Guaraceaba do Norte, interior aqui do estado do Ceará. Aí eu fiz a matéria a respeito, né? Coloquei o vídeo, fiz a edição, tudo direitinho. Você tá vendo aqui dos lados as pessoas que estão apoiando o canal e as pessoas que eu estou retribuindo, né? Sem ganhar nada em troca, no intuito de ajudar. Foi um propósito que eu fiz aqui, de ajudar esses parceiros aqui, porque são microempreendedores, precisam do apoio nesse momento tão complicado. Eu coloquei aqui de bom grado, eu não tô ganhando nada em troca. Aí tá aqui, esse vídeo, ele tem até o momento 577 visualizações, 94 likes, 3 dislikes, é uma coisa normal, olha aqui os comentários, beleza. Aí o que foi que aconteceu, gente? Tem um canal no YouTube de nome José Márcio Opinião. Esse canal, ele tem mais de 100, mais de 100 mil inscritos, acho que ela deve estar na casa dos 170, por aí. É um canal que fala de atualidade, opinião, beleza. Cleit, mas o que que é que o canal dele, o que é que o canal dele tem a ver com o que você tá falando aí a respeito de que bada, né? Que bada, né? Que pegam o seu vídeo, não dão crédito, não coloca a origem, bota como se fosse seu e edita na maior cara de pau, né? Esse José Márcio Opinião, há dois dias atrás, ele pegou esse mesmo do vídeo que tá aqui, olha só, pra vocês verem, o que foi que ele fez? Ele simplesmente pegou a primeira parte do meu vídeo, que é do minuto 13, aliás, dos 13 primeiros segundos até os 33, e ele pegou o editor na maior cara dura. Colocou aqui o outro vídeo do lado, eu não sei se foi ele, o editor, o formando dele, aí colocou aqui o título. A minha bronca é, não mencionou o canal Cleiton Fiusa nos créditos, vídeos, o vídeo é meu, porque eu gravei, eu editei, eu que fui atrás das fontes, na internet, e o que foi que ele fez? Ele só pegou essa parte aqui, e logo por cima dos meus apoiadores aqui, olha o que foi que ele fez aqui? Isso aqui, gente, é Kibar na cara de pau, na cara de pau, e eu reclamei aqui, coloquei, ó, não vou, não sou baú pra guardar nada, tá aqui, eu reclamei, hein? Por acaso me pediu pra usar meu vídeo? Era pra pelo menos ter os créditos na descrição. Isso aqui é Kibar na maior cara de pau, infelizmente tem muita gente que faz isso. Kibar o vídeo na maior cara dura, que é diferente, o Kibar é diferente de um Reup. O Reup é eu pegar um vídeo de um, por mais que também não venha a ser muito legal, né? Salvo o uso justo, uso justo no YouTube, é eu pegar um vídeo de um outro canal e simplesmente dou o Reup. Dou o Reup e não dou crédito ou nada, aí é Kibar, aí você tá Kibando. Quando você coloca os créditos, o que que são os créditos? O link do canal, o link do vídeo, menciona a pessoa, né? Até no título, aí já você tá fazendo um papel de trabalho de Reup, mas se você não tá fazendo isso, é Kibar na cara dura. O senhor José Mácio, o senhor José Mácio, vou fechar aqui a tela, eu não sei se você foi, o senhor foi mal orientado por seu editor ou por alguém da sua equipe, mas não foi legal o que o senhor fez, não foi legal. O senhor não teve o trabalho de gravar, não teve o trabalho de editar, apenas fez uma reedição de um vídeo que já tava pronto. Não deu os créditos pra pessoa que teve todo o trabalho. E por favor, não faça mais isso. Você que tá vendo esse vídeo, não faça. Com relação ao seu José Mácio, as providências já estão sendo tomadas, porque o YouTube me garante recursos pra tomar providências mediante aí essa situação. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva no canal, ative as notificações para receber novidades aqui no canal Clayton Filhos. Espero que esse seja o primeiro e último vídeo que eu faça a respeito desse tipo de situação. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e tchau!